Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Karen. Estou hoje aqui para falar sobre um tema polêmico na sociedade, ainda nos dias de hoje, nossa sociedade civilizada, nossa sociedade moderna, mas temos um tema bastante polêmico que é a união homoafetiva. Vou contar uma história para vocês agora. Estava eu navegando nas redes sociais quando veio um evento, apareceu na minha timeline, sobre parada LGBT. E eu cliquei em interesse. E aí não demorou muitos minutos para que muitos viessem me perguntar professora, por que você tem interesse nesse evento? Se aparentemente a senhora não é uma pessoa homossexual. Bom, pessoal, diante disso, então, vem aqui trazer as explicações para todos. Esse é o objetivo do nosso canal, trazer assuntos polêmicos, assuntos da atualidade, que envolvam o direito constitucional e o direito do trabalho, que são as duas disciplinas que eu ministro aulas, estudo e pesquiso. Bom, pessoal, então, algumas razões para isso. Por que eu teria interesse? Primeiro, gente, porque a Constituição Federal fala que a gente não deve tratar de forma discriminatória a qualquer pessoa que seja, por qualquer razão que seja. Então, não podemos discriminar pessoas por motivos ligados à etnia, sexo, à religião, e muito menos à sua condição sexual, tá? Segundo ponto, pessoal, ponto de vista jurídico. Eu entendo que se duas pessoas do mesmo sexo se uniram, constituíram um patrimônio, ao se separarem ou quando uma vier a falecer, a outra pessoa, elas vão ter direito tanto de fazer a partilha de bens, no caso de uma separação, quanto de herdar esses bens que, possivelmente, ambas ajudaram a constituir. Da mesma forma que acontece nas empresas, né? Pode ser que dois homens ou duas mulheres, ou um homem ou uma mulher, constituam uma empresa, formem um patrimônio nessa empresa e, se um dia essa empresa deixar de existir, esse patrimônio também tem que ser dividido. Então, o raciocínio é o mesmo, certo? Outra situação do ponto de vista jurídico, no que tem de direito previdenciário. Bom, se duas pessoas viveram por anos juntas, é justo que, se uma vier a falecer, a outra tem o direito de receber pensão por morte, assim como acontece nos casais de sexo diferente, né? E ainda, gente, existem dados estatísticos que demonstram, né, um número muito grande de pessoas que morrem pelo fato de ser homossexual. Então, até peguei aqui de um site, ó, Agência Brasil, ponto EBC, que traz que em 2015, 318 homossexuais foram mortos, tá? Então, a gente percebe que é um grupo vulnerável na nossa sociedade, vulnerável a sofrer ataques, né, violentos, a serem mortos, a serem discriminados, não só mortos, né, gente, porque existem outros tipos de violência e crimes, né, contra essas pessoas, não só por morte. Então, ofensas verbais, o desemprego, né, então são inúmeras razões que me fazem com que eu, como professora de direito constitucional, pesquisadora da área, venha a defender também essa classe, né, são pessoas que precisam ser vistas, né, serem olhadas. Então, fica aí o meu abraço, o meu afeto, né, a todas as pessoas, né, não só aos homossexuais, mas também a todas as pessoas. Ah, inclusive, outro ponto, pelo ponto de vista religioso, a gente poderia falar, né, o que que Jesus Cristo, pra quem segue aí alguma religião, o que que Jesus Cristo, que foi o maior líder espiritual do mundo, da humanidade, da história da humanidade, ele nos ensinou, né, um dos principais mandamentos aí de Jesus Cristo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, são inúmeras razões pra que eu apoie, pra que eu tenha interesse e pra que eu defenda que essas pessoas vivam com liberdade, né, tenham o direito de escolher com quem que elas querem viver, com quem que elas não querem, quem elas querem amar, né, e também o direito à própria vida, né, que tem que ser respeitado. Tá bem, gente? Um abração, o meu grande beijo pra toda a comunidade LGBT e pras demais pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu amo vocês. Só o amor constrói. É só o amor constrói.